A esperança batendo no peito, o time tá pronto, perfeito, pra Bahia não parar, só faltava o nome pra gente cantar. Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô. Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô. Jerônimo, Magneto tá com ele, o povo tá, eu também tô. Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô. Peço licença pra contar, o povo da história é de Jerônimo, seu nome é sinônimo de trabalho, coragem e amor. Seu trabalho no governo chegou pra toda Bahia, é o nome do povo, é grande. Eu tô com saudade do tempo de Lula, de botar em Lula, ano 13 de novo. Valeu Rubem Vídeo, o melhor de Guaí, hein. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso, pelo canal, show de bola. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva em Rubem Vídeo. Tem tudo de Guaí, tudo da região, esporte, notícia, política, tudo lá, hein. Rubem Vídeo, salve esse nome, tamo junto. Valeu. Mais Bahia, mais Brasil, tá com o Lula, eu também tô. Excelente, meu prefeito. Uma grande, uma pessoa importante dentro da cidade de Guaí. Meu prefeito Rony, que levantou a cidade. Que nunca o prefeito levantou, que nem o prefeito Rony. Graças a Deus, hoje nós tomamos de parabéns, nossa cidade. Quem para a cidade, mês de semana, somos nós e acabou. Somos de parabéns, meu prefeito, é nós. A esperança batendo no peito, o time tá pronto, perfeito. Pra Bahia não parar, só faltava o nome, pra gente cantar. Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá... Tô fechado com o grupo de Lula, com o gerâmico, com o governador da Bahia, com o Rosenberg, todos os meus candidatos, é Otalencar e Rony, que é o nosso presidente. E Rony, tamo junto, Rubem, na assistência aí, me dando o maior apoio, pra mim tá divulgando o nome dos melhores candidatos da Bahia. Tamo junto, meus irmãos, é 13, fica bom. E tamo junto, meu vice-versa. Seu nome é sinônimo de trabalho, coragem e amor Seu trabalho no governo chegou pra toda Bahia É o nome do povo, é grande gestor De alegria o homem chegou Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui O povo tá, eu também tô Jerônimo, mais Bahia, mais Brasil Tá com Lula, eu também tô Jerônimo, tá com Lula, tá com Rui O povo tá, eu também tô Jerônimo, mais Bahia, mais Brasil Tá com Lula, eu também tô Guardando a chegada do nosso futuro Do governador Jerônimo A chegada do nosso vice-governador Geraldinho Do nosso senador, senador Otalencar Do nosso senador Jacques Wagner Do nosso governador Imposta Toda a nossa majoridade Do nosso deputado federal Otalencar O deputado estadual Rosenberg Pinto E o povo de Guaí está aqui Na entrada da cidade A quem é de Galú para recepcionar Essa chapa vitoriosa Que com certeza Jerônimo Será o governador da Bahia Primeiro turno E Lula presidente também Do primeiro turno Jerônimo Magneto tá com ele O povo tá Eu também tô Jerônimo Porto tá com ele O povo tá Eu também tô Peço licença pra contar Um pouco da história De Jerônimo Seu nome é sinônimo De trabalho, coragem e amor Seu trabalho no governo Chegou pra toda Bahia É o nome do povo É grande gestor De alegria o homem chegou Jerônimo Tá com Lula Tá com Rui O povo tá Eu também tô Jerônimo Mais Bahia Mais Brasil Tá com Lula Eu também tô Jerônimo Tá com Lula Tá com Rui O povo tá Eu também tô Jerônimo Mais Bahia Mais Brasil Tá com Lula Eu também tô Música Música Só faltava um nome Pra gente cantar Jerônimo Lula tá com ele O povo tá Eu também tô Jerônimo Lula tá com ele O povo tá Eu também tô Jerônimo Magneto tá com ele O povo tá Eu também tô Jerônimo Porto tá com ele O povo tá Eu também tô Peço licença pra contar O povo da história É de Jerônimo Seu nome é sinônimo De trabalho Coragem Amor Seu trabalho No governo Chegou pra toda Bahia É o nome do povo É grande gestor De alegria O homem chegou Jerônimo Tá com Lula Tá com Rui O povo tá Eu também tô Jerônimo Mais Bahia Mais Brasil Tá com Lula Eu também tô Jerônimo Tá com Lula Tá com Rui O povo tá Eu também tô Jerônimo Mais Bahia Mais Brasil Tá com Lula Eu também tô Eu também tô Eu também tô A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL